Três pessoas foram presas por assalto. O trio agia sempre da mesma forma em estacionamentos de shoppings e supermercados aqui da capital. Notebook, celulares, relógio. Tudo tinha sido roubado pelo trio. Para cometer os crimes, os suspeitos se aproveitavam de uma desatenção das vítimas. Os criminosos atuavam principalmente nos estacionamentos. É que eles aproveitavam o fato de que muitos motoristas apertam o alarme, mas não conferem se as portas estão travadas. Eles tinham outro equipamento que copiava o sinal do alarme do veículo. É aí que eles entravam no carro. O equipamento é esse aí, parecido com um alarme. E é chamado de chapolim, justamente por um dos bordões do personagem. A ação era silenciosa. Os bandidos ficavam escondidos observando as vítimas. O motorista só percebia o roubo quando retornava ao carro. As pessoas que tiveram os carros roubados foram localizadas pela polícia por meio de documentos encontrados com os assaltantes. A equipe se dirigiu ao supermercado e eles foram encontrados no estacionamento, onde as câmeras já teriam flagrado cometendo o mesmo crime em dias anteriores. Chegou-se ao carro que eles estavam utilizando. Nesse carro, ao fazer a varredura, procurar no carro, foi encontrada uma mochila com alguns pertences e uma fatura de luz em nome de uma terceira pessoa. Segundo as investigações, o chefe do trio é Rodrigo de Lima, o motoboy. Ele responde por associação ao tráfico e estava no regime semiaberto havia duas semanas. Os outros dois são Eder Dias e Kevlin Luiz, de 20 anos. A polícia diz que o tipo de crime que eles cometiam está cada vez mais comum aqui em Manaus. Para isso, geralmente, esse pessoal tem bastante criatividade, né? Até porque está virando uma moda esse tipo de crime. De acordo com a delegada, a partir de agora, é bom o motorista acionar o alarme e confirmar se a porta está travada. E a justiça está ouvindo desde a manhã de hoje os réus envolvidos na Operação Caoxi, entre eles o ex-prefeito de Iranduba, Chinayque Medeiros. Eles são acusados de desvio de dinheiro público e fraudes em licitações. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes. Mariana. Olá, Marcela. Os 13 réus permanecem aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas. Dos 13 réus, 4 permanecem presos. Entre eles, o ex-prefeito de Iranduba, Chinayque Medeiros, a irmã dele, Nádia Medeiros, e também ex-secretários do município de Iranduba. Hoje, o primeiro a ser ouvido, às 9h30 da manhã, foi o ex-prefeito de Iranduba, Chinayque Medeiros. Durante o seu interrogatório, chorou compulsivamente. O juiz, inclusive, teve que pedir um tempo para que ele pudesse se recompor. Ele chorou na hora que dizia que a esposa está passando necessidades. Disse ainda que não sabe sequer ligar o computador, que pessoas ligadas à prefeitura de Iranduba telefonavam para ele e pediam senhas para fazer diversos procedimentos. Ele simplesmente disse que informava essas senhas, mas alega a inocência, diz que não tem nada a ver com os desvios de verbas públicas e tampouco com a questão das fraudes nos processos licitatórios. O ex-prefeito disse ainda que está desiludido com a política e que não quer mais seguir esta carreira. Agora, neste momento, quem está sendo ouvido é Davi Queiroz, ex-secretário de Finanças do município de Iranduba. Este é o maior processo em tramitação aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas. São mais de 44 mil páginas. Por isso, só esta semana, até ontem, de segunda a quinta-feira, foram mais de 33 horas de depoimentos. Hoje, os depoimentos devem durar cerca de 12 horas. Começaram às 9h30 da manhã e devem se estender até às 9h30 da noite. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana. Agora, o esporte. Brasil e Itália jogam domingo na Arena da Amazônia às 5h30 da tarde. E a seleção italiana está bem tranquila para a partida. No campo, gritos. E gestos, muitos gestos. Lembra um maestro. E é quase isso. Aos comandos dele, um time inteiro, observado por Antônio Cabrini. Para a final contra o Brasil, nada de descanso. Treino debaixo de um sol forte, com campo reduzido, coletivo. O técnico diz que não está muito preocupado com a seleção brasileira. Apesar de saber que o time é forte. A preocupação dele é garantir que as italianas estejam bem. Ele diz também que não vai haver surpresas. O time deve ser o mesmo que tem jogado até agora. Jogos entre Brasil e Itália têm sempre um gostinho diferente para o técnico. É que ele era lateral da seleção italiana na Copa de 82, quando o time masculino do Brasil perdeu para a Itália e deixou o Mundial. Cabrini fez o cruzamento de cabeça para Paolo Rossi fazer o primeiro gol. A Itália derrotou o Brasil por 3x2 naquela Copa. Os brasileiros não engoliram isso até hoje. E a final de domingo ainda tem mais um tempero. Vai ser a primeira final entre Itália e Brasil no feminino. E a seleção brasileira também treinou hoje debaixo de chuva. O repórter Bruno Fonseca acompanhou o Bruno. Pois é, Marcela. Esse é o penúltimo treino da seleção brasileira aqui no Carlos Amite, no Coroado, na Zona Leste de Manaus. Elas começaram com um aquecimento no meio do campo. E sem gravar entrevista, a técnica Emili Lima cumprimentou a imprensa e adiantou que o treino de hoje é um treino tático. E deu para ver os passes de bola, as jogadas ensaiadas, o posicionamento, muita conversa embaixo de chuvisco. E esse treino é pensado no jogo decisivo de domingo, quando o Brasil vai enfrentar a Itália. A seleção feminina brasileira continua invicta no torneio. Até então, não houve nenhuma mudança na posição do time. Mas amanhã, o último treino, parte dele será fechado. Então podemos esperar mudanças. O clima aqui é de muita atenção e bastante orientação. Conversa aqui nos bastidores com as jogadoras. Elas também não quiseram gravar entrevista, mas elas prometem vitória no domingo. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. E as lojas dos shoppings da capital vão estender o horário de funcionamento nos dias que antecedem o Natal. Mas no comércio do centro, isso ainda é incerto. As vendas estão abaixo do esperado por lá. Nem a chuva atrapalhou o movimento no centro de Manaus nessa sexta-feira. Isso aí não tinha chuva. Agora, está com chuva, a gente compra do mesmo jeito, né? Tem que comprar, né? Porque vai precisar de usar. Então, com chuva, sem chuva, tem que vir aqui. Deu para comprar? Deu para comprar. Mesmo assim, as vendas ainda estão abaixo do esperado, segundo os lojistas. Por esse motivo, estender o horário de funcionamento aqui ainda é algo incerto. Se tivesse um bom movimento, nós ficaríamos até às 10. Enquanto não melhorar, não tem como? Não tem como, porque não vale a pena. Enquanto os lojistas reclamam da chuva, os ambulantes agradecem. Olha, comprar barato aqui não é vergonha, é oportunidade, é só aqui no barateiro. Deu a melhor hora, né? Com essa chuvinha aqui, a gente aproveitou para vender uma ensombrinha. Diferente das lojas do centro de Manaus, as do shopping vão estender o atendimento até às 11 da noite a partir de hoje. Dois dias antes da véspera de Natal, o atendimento vai ser até meia-noite. E com essa mudança, cerca de 80 mil pessoas devem passar por aqui diariamente. Nós estimamos aí um crescimento em função desse horário estendido e comparando o período deste ano versus o período do ano anterior, em torno de 7 a 8%, o que é bastante positivo frente ao cenário que vivemos. Além do horário especial de Natal, algumas lojas oferecem até 25% de desconto. Tudo para recuperar as vendas que foram fracas em novembro e outubro. Os preços estão mais acessíveis, o shopping não está só com aquele preço mais alto que todo mundo imagina que seja. Aqui tem preço para todos os dois públicos. Quem gostou do horário foi Jeane. Há duas semanas do Natal, só comprou o que vestir. Falta a lista de presentes. O fato de o shopping funcionar até mais tarde favorece, porque para quem sai do trabalho como eu, eu largo lá às quatro. Com o trânsito, eu chego aqui umas quatro e meia, cinco horas. Aí dá para comprar os presentes e voltar para casa. Se não fosse até mais tarde, ficaria complicado. O Jornal em Tempo fica por aqui. Lembrando que amanhã, sábado, o Jornal em Tempo começa um pouquinho mais cedo, dez para as seis da noite. Uma ótima noite para você. Tchau.